Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então Sua fome desaparece Não tem PTBR Mas tem espanhol Então Válido mesmo Esquiva Hum É o mesmo É o mesmo Agora tem Esquiva Tá, cura Beleza É um gato que tem ali É um Estão bichando Se você é uma demo galerinha Eu não sei se é do próprio jogo Que tá sem áudio Ao menos assim Dá as bozas ali Mas Ou faz parte do jogo Tá, espelisculo Hum Então esse aqui vai ser nosso salve, né Tá Restaurar sangue e vigor Hum Tá, empreender em bruxos Fagas Ah Então essa aqui é a nossa árvore De habilidades, né Hum Beleza Vamos seguir o primeiro Tá Primeiro em bruxo aqui Tá O mapa tá liberado Personagem Tá A gente tem ali Informação Personagem Temos Povo de ossos 100 E crônicas Nível de maldade Dona Nina Tá Ataque especial Ah tá A gente pode selecionar Dois, né Tá Tem a muleta de pedra Temos o mapa Hum Hum Estilo metroidvania, né O gráfico aqui tá errado, tá galerinha Tá em 4K aqui, tá Ah Eu troquei de corpo Não Não, não troquei de corpo não Ah Oh, aí eu achei que ia trocar de corpo Não Tá Aqui tá fechado, né A gente olha pra cima Olha pra baixo Tem uma coisa aqui Como todo jogo Ah Como a gente Todo jogo Metroidvania E um pouco de Hulk Slank A gente vai ter esse negócio De voltar, né Tá Não passa Deixa eu ver aqui No engruxo isso aqui Já dá pra querer alguma coisa Tá A gente Aprimora Com ossos, né Fó de osso Tá Esse aqui era o que mesmo Tá Então Eu vou ter que Ter que jogar com a Com a outra Pra poder Ah Entendi Não tenta Vazer Beleza Tá Então os inimigos Da respawn Tá E com algo O que ele tava Dizendo ali Galera Em que A gente Observando A gente pode ver Os ataques Do inimigo Quando ele tiver Com o olho Vermelho Ali Você vê Que ele vai Atacar É isso mesmo Ah tá Isso aqui é pra subir Eu não quero subir Agora não Tá Tumbas Ah tá Então o que acontece O polvo de osso Que a gente tem ali 465 Quando a gente morre Ele vai ficar Onde que a gente Tava É um Mesmo esquema De souls like Também Tá Morreu Vai ficar lá Então a gente Vai ter que Ir até lá E buscar Tá A gente gasta vigor Com isso aqui Tô fazendo Tô fazendo Tô fazendo Se esquiva Mas não sei Se você gasta vigor Não Não gasta vigor Mas em compensação Ela demora Um pouco Pra se Fazer novamente Bloqueio Ah Contra-ataque Pera aí Tem que dominar Esse aqui Sem magia Sem querer Sem querer Ah Olha aí Galerinha A medida Que a gente Vai batendo Nessas criaturas A gente Vai enchendo O nosso A nossa magia Ali Parece que tem uma Barrinha de magia Não é uma Barrinha branca Ali Isso Legal Essa aranha Também Pelo amor de Deus Pulando alto Demais Deixa eu ver Esse negócio Aqui direito Tá Então é isso mesmo É um Contra-ataque Mas tem que ser No momento exato 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 Tá Vamos pegar Esse aqui Pegamos Nossos Pau de ossos Novamente Hum Que da mãe Ah Eu tentei Ah Tá O que acontece Galerinha A gente tem que fazer Esse contra-ataque E depois Atacar Ele não é Só Só fazer E complementa Não Então vai ter que fazer Um Depois fazer o outro É Isso não tá valendo Ali né Isso Tá Objeto encontrado Gimo E por gente Hum Tá Vamos Beleza Dá pra melhorar Atributos Aqui Ah Que que é Esse aqui Dichos Mancris Projeta Pedra Em sólido Ah Esse aqui Ah Eu não posso Aprender Aqui não Será que é Só no Isso Ah Tá Então A gente Pode ver A habilidade Ali Mas a gente Não pode evoluir Então pode evoluir Aqui nesse espelho Aqui Tá Beleza Tá Toca Reusivo As irmãs Irmãs Se volta Venenoso Temporalmente A arma Né Esse aqui Parece interessante Mas precisa de quantos Precisa de mil Ah Vamos notar mais um pouco Né Tá Temos um espelho Aqui Lá do outro lado Tá Ela não tem um pulo Muito alto A música Tá Muito Muito Boa Bem no estilo Souls Like Beleza Talvez Tenho Um caminho Aqui Específico Deixa eu ver Uma coisa Aqui Que eu não Reparei A gente Tem A gente Tem Sendo Equipamentos Mas não Mostra Não Mostra O nível De força Da gente Né É Não Mostra Tô Voltando Só Pra pegar Mais Pó De osso Aqui Beleza Dá ataque No alto Isso é Bom Tá Isso aqui Só faz Dois Ataques Beleza Quero ver Se tem Alguma Outra Coisa Aqui Mas eu Acho Não tem Não 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 Dá Pra Aí Bom O Jogo Galera Ele Parece Se Bênus Eu Tô Gostando Bastante Né É É Ah Entendi Espera que eu vou explicar pra vocês Tá O que acontece Eu não tô conseguindo pular aqui Né Essa paredinha aqui Ó Tá meio quebradinha A gente pode pular nela E ela volta Ó Então Questão de reparar também No cenário Beleza Essas coisas me trazem recordação Tá Mino de maldade Não posso Tem que ser só lá no espelho mesmo Tá Maldade Mata o inimigo Aumenta a minha maldade A irmã recebe Bonificação É isso aí que eu tinha falado Né Eu tinha falado Ele antes Se a gente Morre Os recursos vão Tá O povo de osso vai tá tudo lá A gente vai lá Busca novamente Pra poder recuperar E A gente Ao matar os inimigos A gente pega a maldade Vai poder Evoluir Aqui É o É aquele esquema De leve trás Né Provavelmente deve ter também Vou matar esses dois aqui Pra mim Compensar O que eu gastei Cuidado que esses lugares É muito torçoeiro Tá Peguei 100 Beleza Novo nível de maldade Tá Elegem Bonificação De maldade Ah Então a gente vai ter Bonificação Tá Crueldade Precisão Vórtice Obscuro O escuro Né Duração de efeito Persistência Mais 30% Probabilidade De dar um golpe Crítico Mais 10 Probabilidade De devolução Do custo Ferido Mais 20 Persistência Parece ser bom Persistência Tá Segundo Ah Eu tenho mais um ponto Né Propabilidade Linha Cor instantânea Melhor né Tá Então Temos um dente vampiro Ali E uma asinha Tem uma coisa Aqui Tá Rivales Capazes Hum Tá Então temos inimigos Rivais Aqui Que vão ser Mais persistentes Mais fortes Né Também não é Novidade Isso não Beleza Tem um lá em cima Tem dois ali Tá Objeto encontrado Molde do Recordo Cor Então a gente vai ter Comeciante Né Também Interessante Deixa o meu sangue Opa Estende o osso Molde do Molde do Ok, tem uma barrinha branca ali em cima, galerinha, eu acho que é a barrinha de experiência. O que o gato falou ali é só que ela é conhecida da irmã dessa personagem aqui, que a gente por enquanto não sei o nome, só a irmã da Cris que ela chama. Vamos para outro local? Tá, detalhe de moderação. Logo abandonado, serve como refúgio para criaturas e irmã da Cris conhecer. Tanto que revisar a sala do trino, para revisar o que tem... Ah tá, então que vai ser tipo aqueles locais que a gente vai ter os NPCs e vai poder interagir também com eles, normalmente para evoluir, para fazer outras coisas, outros aspectos, né? Ou pode ser também dos NPCs para salvar. Também tem a pegada dos Dark Souls, né? aqueles lugares que a gente tem de repouso, né? Perdoa tá Amém. O Zoran ali é o escultor e aquele gato parece que é uma entidade que está no corpo dele. Dá para conversar com você? Dá para conversar com você. O Zoran ali é muito bom. 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 E aí 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 é isso aqui é só segurar tá E aí 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 a nossa barrinha ali de Arrancou ali, né? Beleza Eu quero usar aquela outra arma Como é que eu faço pra usar aquela outra arma ali? Ah, tá, peraí Vou usar magia Mulito, eu só posso usar um? Tá, eu queria o ataque especial Tá, então esse ataque especial só faz quando o inimigo tiver Desluncado, é isso? Beleza Pegando jeito, hein, galerinha? Coloquei veneno na arma Minuto de maldade A gente evoluiu Dá pra evoluir mais um, né? Tem que ser só lá no espelho escuro Tá, aham Eu vou fazer esse aqui pra me morrer Tá certo Tá, isso aqui não está voltando, né? Tá, deixa eu ver o canal que a gente pode ir Volta pra lá Ah, agora liberou Outra coisa Tá, e o espelho escuro A gente tem os rituais arcanos Arcilianos e arcanos, né? Em qualquer espelho escuro A irmã Descansar Teleporte Bruxos Tá, então a gente pode aprender bruxarias Em... Do espelho A gente pode teleportar de um espelho pro outro Pra descansar, né? É o mesmo... Mesmo esquema Tá, ritual arcão Aprender Podemos teleportar Tá Ritual da lua Ah, ritual de arma também Hummm Tá Pela de uso Aumento de cor Tá, o vigor ali Tá Não temos Não temos nada Também não tenho Não dá pra apertar nada Tá Tá Ah Ai, valeu Muito obrigado, tá? Carninho Se for me Rápido, hein? Esse ataque Terceiro aqui Esse aqui, ó A gente tem que segurar, tá, galerinha? Não mostra ali não Mas tem que segurar Um garanho ali Tá, o objeto encontrado Que usuário De absolução Que usuário De absolução Não mostra Hummm Segui muito De NPC Tem alguma coisa lá pra baixo Não Toma Toma Hummm Filho da mãe Então quando ele fica vermelho Ele não O ataque dele é extremamente mais forte Ah, esse aqui gasta o quê? Não, não gasta nada Não, não gasta nada Então, vamos lá Vamos lá Isso Isso Ou gostoso Ou bom Vendo a ganância Vão matar a gente O que é isso aqui? Efeito Especial Tá Ele tá falando aqui Pra gente A gente tem um efeito especial De cada arma Que é essa arma aqui Que a gente Ela tem bonificação Então ela Pra gente aproveitar Da melhor forma Possível Essa bonificação Boa Novo nível De maldade Dá pra não Ela vai evoluir Mais um pouquinho Né A porta ali Fechada Oh, carinice Veneno Ah Esse Ah, esse aqui é temporário Ó, pô Mas pelo menos Deixa eu Que isso Ah, um coragem Isso Ico Rarias Ico Rarias Tem alguma coisa pra cima? Não Ah Ah Tá, então isso aqui é nosso corpo caído no chão, a gente tem que ir numa tal de uma catedral aqui atrás do escultor, talvez pode ser meu criador, né, interessante Uou, aumento permanente, boa Esse Vigor aqui eu acho que seria Vigor, né Aqui dá pra gente melhorar aqui Opa, peraí Agora que eu vi o negócio aqui, ó, vai mudar Ah, probabilidade de polvo de ossos, 5 aumentos de cor, probabilidade de descanso É, eu acho que pode ser... Beleza Eu só tenho um, né Não, eu tenho dois Beleza Agora Tá, esse aqui nós colocamos de veneno Podemos evoluir para o Núvia 2 Projeto de pedra Não, o que que é isso aqui? Ah, a Dona já vai acertando Isso é... Tá, eu vou melhorar isso aqui, hein Não dá? Ah 3.000 Uh Ah Ah É, tudo aqui vai ser 3.000 Tá Beto 2.000 Tchau Até Tchau 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 e aí e aí e aí e aí e aí e olha o lugar secretinho também e aí 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 Ah tá. Tá, a gente quando... Esse Marcelo exercício ali, é tipo uma incubadora né. Que vai estar um inimigo e a gente pode colocar um inimigo para o nosso lado. Não vai deixar né. Beleza, valeu companheiro. Vamos aqui. Opa, gostoso. Ficou na ganância. Esse aqui vai subir. Temos ele em cima. Beleza, sacrifício. Vamos lá, Hum, duplê. trazendo sacrifício a irmã gris a a tá que tá dizendo em que garim é a taxis o ataque especial que eu perdi né que era aquele aquele círculo zinho lá né ele foi descartado aí eu posso dobrar a magrinidade dele no último ponto ali que está basicamente eu recupero né aquela habilidade o câmbio aqui a gente não pode ir não tem nada aqui a intercâmbio do primeiro com o primeiro é só a gente fica invulnerável durante a cura um gemma de estátua recebe menos dano pelo se mover e atacar com maior lentidão né gemma de explosão arcana é essa aqui é boa também mas não gemma de arma especial da chama sanguínea interessante em devolve o dano sofrido aos inimigos é tá deixou esse que ser interessante esse gato é bem irônico né né tá então esse aqui esse cara aqui vai me vender recursos e precisinha uma chave o olhe a gente tem ataque do alto não sabia peraí como é que peraí ah tá esse ataque esse ataque aqui não é pular e atacar não tá galera é só apertar para baixo isso é isso aí é isso aí ó pulou pulou aperta pular e para baixo isso é da hora da hora da hora da hora vamos voltar aqui não dá para gente pulou nada para aprender também não vou aprender nada oi 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 O que é isso? 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 O que é isso?